Desculpem lá, apanharam-me à procura de uma piada para fazer sobre as prestações de Alexandre Alencastre enquanto jurado do programa A Tua Cara, o nome é estranho da TBI, mas não estou com sorte. Até agora ainda não encontrei nada na Wikipédia, não sei como é que vai ser. Bem, eu sou o de Coimbra, sou o Miguel Monteiro da Rios, gosto sempre de usar os três nomes não vá ao PSD precisar de uma líder a qualquer momento. Quem me deu este conselho foi o Paulo D'Angelo, portanto ele sabe do que está a falar. Viram esta notícia da Katie Holmes que pediu o divórcio ao Tom Cruise? Epá, eu quando ouvi esta notícia, que surpresa, as travoltas que esta vida dá. Agora uma notícia para os senhores do Harry Potter. O Jamie Whedler que fazia de gordo, de gordo ou de crab? É de gordo, era das duas, era das duas. Foi preso por distúrbios nos London Riots, verdade? Mas, malta dos cemidros ainda, calmem-se, parece que a defesa vai tentar evitar que ele vá parar à secada. Pronto, um calmo. E o Mario Soares? O Mario Soares há uns tempos foi, o carro onde ele seguia foi apanhado a 190 km por hora. As pessoas fizeram um grande scandal, mas quem já jogou, o clássico da Nintendo, sabe perfeitamente que o Mario tinha acabado de apanhar uma estrela. Para acabar, deixo-vos com uma questão que me tem inquieto há algumas semanas. Se eu comprar roupa nos ciganos, estarei a gastar dinheiro num mercado para Léo? A RIVIER A RIVIER